Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Não, mas eu quero que eles vivam Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco toda a porra Do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Seu corno vagabundo Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Tu é um corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo Não, mas eu quero que eles vivam Eu quero é que eles vivam Tu é um corno imundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno vagabundo